Segundo Samuel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16, nós leremos a palavra do Senhor para a reflexão bíblica nesta noite de domingo em que nos reunimos nesta casa de oração, para celebrarmos o nome de Jesus acima de todas as coisas. Diz o texto, quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne, passas e então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. E Davi foi para a sua casa para abençoar a sua casa e Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro. Tome seu assento, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de uma vez mais ocupar este púlpito para trazer uma reflexão à igreja em Blumenau e eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, poder dirigir-lhes a palavra com a bênção do nosso pastor, pastor Nilton dos Santos, a quem nossa casa tem grande consideração e estima, respeito e pela sua liderança, pelo seu dinamismo e não apenas isso, mas pelo homem que é, apaixonado por Jesus, apaixonado por sua família e apaixonado por sua igreja. O Senhor é uma inspiração para nós e eu louvo a Deus por sua vida. Deus em Cristo abençoe pastor Alessandro Aguiar, um amigo, sua esposa e irmã Eloísa, Deus em Cristo abençoe grandemente e também pastor Cleiton Borges, já conhecido de muito tempo, bem como também meu amigo pastor Flávio, que é do mesmo bairro que eu e nós crescemos juntos, é na mesma congregação, na mesma região, da onde se dizia que não podia vir muita coisa boa do Beco Araranguá, mas aí estamos nós, Deus abençoe Flávio, é bom te ver sempre e também estar com meu irmão, o Ezequiel, Jéssica, minha cunhada, as minhas sobrinhas, Deus em Cristo abençoe grandemente a igreja do Senhor em Blumenau, que é a nossa igreja mãe. Pastor Alessandro me telefonou ou me chamou no zap alguns dias atrás sobre este momento aqui e o Senhor fez queimar em meu coração uma palavra e eu gostaria da sua atenção para que nós refletíssemos juntos naquilo que o Senhor tem para nós. prometo que não me estenderei além do necessário, mas eu preciso da sua atenção, porque eu prego ensinando e ensino pregando, de maneira que se você perder qualquer parte daquilo que eu quero compartilhar com você, você poderá não compreender a mensagem de Deus na sua totalidade esta noite. Eu tenho por certo que esse nosso bate-papo vai ficar agradável e os céus falarão ao nosso coração aqui esta noite para a glória do nome do Senhor Jesus. A maioria de nós cristãos, frequentadores da igreja, conhecemos a história de Davi dançando diante do Senhor, quando do retorno da arca da aliança de volta para Israel e entrando pela primeira vez na história em Jerusalém. A Bíblia diz no verso 14 do capítulo do qual nós extraímos uma parte que Davi vinha dançando com todas as suas forças diante do Senhor, externando a sua alegria, o seu contentamento, a sua satisfação, a sua euforia pela volta da arca da aliança a Israel e pela chegada desta mesma arca em Jerusalém, a recém conquistada cidade dos Jebuseus, que agora servia como capital de todo o reino de Davi. Mas é curioso, porque se nós pensarmos apenas na dança que Davi estava fazendo e não compreendermos o significado da arca, nós simplesmente nos perderemos em relação ao sentimento que Davi carregava na alma e a história que se repetiu ou a história que se desenrolou nos versículos que li para compartilhar com os meus irmãos. A arca da aliança era uma caixa de madeira de acássia de 80 centímetros de altura, 80 centímetros de largura e um metro e meio de comprimento, revestida de ouro finíssimo batido. Em cima, na sua tampa, chamada de propiciatório, a figura de dois querubins em ouro batido, ajoelhados de frente um para o outro, cujas asas em cima se tocavam, dentro da arca, a vara de arão que houvera florescido, uma demonstração, uma mostra do manado deserto e as tábuas da lei que Moisés deixara para o povo. Aquela arca é chamada na Bíblia de arca da aliança, arca do concerto, arca do testemunho, arca de Deus e era o móvel que fazia parte do lugar santo dos santos ou santíssimo lugar atrás de uma cortina chamada na Bíblia de reposteiro lá no tabernáculo e onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para levar diante de Deus as questões do povo de Israel, do qual era o líder religioso. Esta arca representava nada mais nada menos do que a presença de Deus e o respeito por aquele caixote era tão grande que toda vez que aquele caixote erguia, Israel entendia que Deus estava se erguendo com o caixote. Toda vez que aquele caixote baixava, Israel entendia que Deus estava se abaixando com o caixote. Quando em movimento sobre os ombros de quatro levitas, Israel compreendia que Deus estava em movimento. Quando parava, Israel entendia que Deus parava. O sinônimo da presença de Deus era aquela arca no meio do povo. E houve um dia que eles perderam a batalha para os filisteus. E então trouxeram a arca para o arraial, para o meio da guerra. E ela também foi tomada e levada embora pelos filisteus. E nos meses seguintes, uma desgraça se instalou porque a arca de Deus estava longe de Israel, longe de Jerusalém, longe do templo, longe do culto. Davi está trazendo a arca de volta para os termos de Israel, depois dela haver ficado durante alguns meses na casa de Obed e Edom e abençoado tudo que estava ali. E no culto itinerante que Davi está fazendo, neste culto nômade, neste culto em caravana, que Davi vai fazendo ao longo do percurso, a cada seis passos, uma parada estratégica para o sacrifício. Cânticos, orações, louvores, música, dança, faziam parte daquele culto do retorno da arca para os termos de Israel e a primeira entrada da arca em Jerusalém. É esta razão que faz Davi sambar, bailar, dançar, se entusiasmar diante da arca do Senhor. O rei parecia um menino, o rei esqueceu os protocolos de etiqueta, o rei esqueceu a sua posição de rei, ele esqueceu a sua liderança, esqueceu a sua postura, esqueceu todas as regras de etiqueta, quebrou todos os protocolos e o texto em forma, vinha dançando, salmoldeando, cantando, bailando, numa euforia extraordinária, numa alegria fenomenal, porque afinal de contas, a presença de Deus estava entrando em Jerusalém, a cidade que ele houvera escolhido para ser a capital do seu reino, mas da janela do palácio, do prédio escolhido como palácio. Há uma mulher que não está gostando do culto, há uma mulher que não se alegra com a festa, há uma mulher que não sente prazer naquilo que está acontecendo. Todo Israel está acompanhando o rei na dança, mas aquela mulher está da janela amargurada criticando aquele culto. Todo o povo está feliz, afinal de contas, mais de 20 anos houvera passado com a arca distante dos termos de Israel, e agora ela não só está de volta ao país, como está dentro de Jerusalém, na cidade de Davi. Então, está todo mundo alegre, mas da janela tem um olhar azedo, frio, crítico, amargurado, que não participa da festa, que não se alegra com o retorno da arca, que não está feliz com o momento. Ela olha pra Davi, seu esposo, e o despreza no coração, o critica no seu coração, fica chateada na sua alma pelo comportamento que o seu esposo, o homem da maior posição dentro de Israel, está demonstrando naquele dia. E, como qualquer pregador, afinal, fazem 30 anos que ministro a palavra, eu já bati muito em Mical, eu já tirei o chicote da justiça homilética e bati, bati e bati em Mical. Mas ela nem sempre foi azeda assim. Ela nem sempre foi amargurada assim. Ela nem sempre foi crítica assim. Há um texto que diz, em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 20 e 21, que ela amava Davi, era apaixonada por Davi, na conquista dos filisteus na morte de Golias, Merabe, sua irmã mais velha, tinha sido oferecida a Davi, ou ao soldado, como esposa, que matasse Golias. Merabe foi dada a outro homem. Como o Saul descobrira que Mical, a segunda filha, era apaixonada por Davi, viu aí uma oportunidade para destruir Davi e, como dote do casamento, solicitou cem prepúcios dos filisteus, o qual Davi, de bom grado, trouxe-os perante o rei Saul e desposou Mical como sua esposa. Mical era feliz, apaixonada apesar de estar casada porque o pai está fazendo do seu casamento um negócio para destruir seu marido, mas ela está casada com um homem que amava. A Bíblia diz que ela amava Davi. Este é o cenário que nos é apresentado Mical em 1 Samuel 18. Mas, quando nós abrimos, em 2 Samuel 6, nos é apresentado uma Mical que despreza o marido, que critica o marido, que é azeda com o marido, que está azeda num culto em que está todo mundo alegre, está todo mundo sentindo a presença, mas ela está azeda. está todo mundo feliz com a arca, mas ela não se importa com aquilo. Está todo mundo celebrando, mas ela só critica o marido. E eu me perguntei, quando o Senhor me despertou para estes dois opostos, entre a Mical, de 1 Samuel 18, e a Mical que se apresenta aqui, o que ocorreu com Mical para ter uma atitude tão estranha? Por que Mical não se empolga com a alegria do culto? Por que o fato da presença de Deus entrar em Jerusalém não contagia Mical, se está contagiando todo mundo? Por que o fato dela estar tão estranha e alheia a tudo que está acontecendo naquele dia alegre, naquele dia festivo? E eu pensei em algumas motivações. Pode ser que ela não estivesse importando com aquilo uma vez que esperava que o rei tivesse um comportamento como líder, sério, sem se envolver nas suas emoções. Ou talvez Mical estivesse assim porque ao redor de Davi dançavam também as servas e ela está tomada de ciúmes das servas. Mas pensei rapidamente nisso e me ocorreu que isso poderia ser muito pequeno diante da grandeza do momento e do azedume de Mical. E eu passei a prestar mais atenção na sua história. Olhe para mim. Somos informados na Bíblia que ela é usada como isca pelo pai para matar Davi. O pai consente com o casamento, exige um dote louco sem prepúcios, ou seja, sem órgãos genitais masculinos dos filisteus na intenção de que ao Davi tentar pagar aquele dote os filisteus o matasse e ele se livrasse do seu rival, do seu concorrente, daquele que era louvado pela cidade. Ele é, ela é usada como isca pelo pai para tentar matar Davi. Viu Davi arriscar sua própria vida para atender um capricho do pai que era a exigência do casamento e ficou feliz quando Davi finalmente conquistou e viu o homem que ela amava porque a Bíblia diz que ela amava Davi. fugir de uma hora para outra porque o seu pai com um grupo de soldados sanguinários estavam vindo em direção a sua casa para matar o seu marido e ela ajuda Davi a fugir. Davi foge. Os anos que se seguem são anos de fuga para Davi e enquanto Davi não morre ou perdão Saúl não morre na batalha em que a arca é tomada Davi é um fugitivo perambulando entre as terras ao redor de Israel diante da fuga de Davi a raiva de Saúl é tanta que pega Mikau que era esposa de Davi e dá Mikau como esposa para um outro homem chamado Pautiel Seu marido é fugitivo o seu pai é o rei decreta ela viúva divorciada separada arranca ela do matrimônio e dá ela como esposa para outro homem por nome de Pautiel passam-se os anos Davi não volta para casa ele vira rei em Hebron enquanto o seu irmão Isbozete reina sobre todas as outras tribos de Israel por sete anos depois da morte de seu pai e quando finalmente Davi assume o trono em todo Israel e conquista Jerusalém manda um grupo de soldados na casa de Pautiel dizendo buscai-me a minha esposa Mikau ela é minha esposa e a Bíblia diz que o marido dela segundo Samuel capítulo 3 por nome de Pautiel vem até a porta da casa de Davi chorando ô Mikau minha Mikau não se vá minha Mikau e ela agora volta para a casa de Davi que já não está mais casado apenas com ela está casado com Abigail está casado com Ainoan está casado com mais outras três esposas de quem tem filho e para piorar a situação Mikau é estéreo ela não engravida ela não gera filhos e a pergunta depois deste relato triste é como se alegrar num culto se a vida só acabou com as minhas esperanças como sentir uma presença num ambiente se esse mesmo Deus que está voltando para Jerusalém e perdoe o meu português só ferrou com a minha alma pense na carga emocional de Mikau pense no sofrimento no coração de Mikau pense na angústia da sua alma ela permite a partir do seu retorno para a casa de Davi para a cama de Davi que os traumas não resolvidos da sua história produzissem nela uma cegueira espiritual tão grande que a atrapalhasse de participar do culto de se envolver da alegria e por causa disso ela não compreende o seu marido dançando na frente da arca daquela caixa ela não compreende porque as pessoas estão dando seis passos e oferecendo sacrifícios depois do sexto passo ela não compreende porque essa gritaria alucinada por uma caixa que estava perdida desde os tempos da morte de Eli antes do seu pai Saúl assumir o trono e agora que acha uma caixa daquela sim é valor é coberta de ouro mas ouro tem por toda parte que significado tem e ela está simplesmente neste sentimento porque a sua alma está dominada pelas amarguras das emoções não tratadas dos sentimentos não curados das feridas que foram abertas e não foram tratadas dos momentos angustiosos que ela teve que enfrentar e aqui no texto mostra aqui os traumas emocionais que não tratamos as feridas que não curamos as feridas que não cicatrizamos elas produzem em nós cegueira espiritual e esta cegueira nos leva para a posição errada para o lugar errado ao invés de estarmos com aqueles que dançam estamos nas janelas das nossas amarguras na janela das nossas dores na janela das nossas aflições na janela das nossas desgraças na janela dos nossos sentimentos abafados pelas dores das adversidades que sofremos ao longo da nossa história e nós não queremos mudar de lado afinal de contas cantar para que? se alegrar com o que? adorar o que? se quando eu olho para dentro de mim mesmo só tem tristeza só tem angústia só tem sentimento de dor todo mundo está em festa mas me calta na janela da janela observa o povo adorando e não se ajunta com eles observa o povo festivo mas não há motivo para festejar observa todo mundo cantando mas ela está azeda assistindo a alegria e a adoração dos outros e não fazia questão de participar daquele momento apenas vai ao encontro de Davi quando termina a celebração e ainda o faz para criticar fria como uma pedra de mármore Mical a esposa do rei acompanha tudo com um coração crítico e fechado na distância de uma janela palaciana a janela da amargura e a amargura senhoras e senhores é uma raiz que brota e cresce no coração humano semeada pelas brechas de uma ferida emocional não tratada em certo momento ela ganha o poder de nos contaminar e de nos perturbar acaba com os nossos relacionamentos rouba nos os motivos da alegria e dos festejos da vida e nos mergulha no caldo do seu fel provocando dores excruciantes e angústias mirabolantes por onde está Mikau escolhe ficar na janela da amargura vivendo como uma rainha rejeitada essa postura dela azeda amargurada por conta da estrada da vida que percorreu abre portas nas emoções dela para o espírito crítico porque se eu não encontro na minha história motivo para celebrar eu critico você que celebra eu aponto o dedo contra você que se alegra se eu não encontro na minha trajetória motivos para me fazer feliz para dançar bailar cantar adorar celebrar então eu vou criticar quem faz e é isso que Mikau está fazendo eu não vejo razão para adorar então que papelão é esse que o rei de Israel está fazendo hoje todo crítico olha aqui nos meus olhos verdes por gentileza para não olhar para o irmão que está do seu lado porque ele pode ser o crítico de quem eu estou falando todo crítico ele só o faz porque está preso na alma com muitas amarguras não tratadas ele é azedo no seu posicionamento ele não celebra cantar desse jeito para quê fazer festa assim para quê o culto ir até tal horário para quê pregar assim por quê e nós no alto das nossas celebrações criticamos quem só está criticando mas não nos paramos para compreender que alguns que não estão celebrando conosco não o fazem porque a alma está doída ferida angustiada porque ao contrário de alguns que encontram razões para celebrar este que até agora não esboçou nenhuma reação por vir aqui esta noite olha para a longa estrada da vida que percorreu e só encontra pedras espinhos críticas rejeições adversidades sofrimentos ninguém estendeu a mão ninguém o abraçou ninguém o ajudou foi jogado foi jogado de um relacionamento para o outro ao bel prazer dos homens primeiro de Saúl depois de Davi que fugiu e não deu mais notícia depois de Pautiel que não foi homem para dizer agora é minha e só vai chorando pelo caminho e finalmente outra vez por Davi que sabe celebrar com a arca mas não celebra com a esposa não celebra com a família não celebra com os filhos Mikau está machucada talvez talvez um dia eu e você já fomos Mikau talvez um dia nós criticamos quem celebrou sem ouvir suas razões antes nos apressamos em condenar quem vinha dançando sem avaliar os ângulos da questão e perceber que éramos nós que precisávamos ser tratados eu prego hoje aqui pra Mikau os arrebentados pela vida traumatizadas pelas adversidades a família o seu berço original não lhe não lhe compreende os gabinetes pastorais por mais eficientes que sejam parecem não suprir a necessidade da sua alma os psicólogos não conseguem acertar o ponto da sua amargura da sua decepção e do seu sofrimento então você não participa não participa das filhas da graça não se envolve nas programações da igreja já cantou no coral hoje não canta mais já participou da orquestra não quer mais já liderou cargos na igreja mas hoje não se envolve mais porque você ficou parado na janela da vida porque ninguém te compreendeu ninguém te abraçou ninguém ninguém chorou contigo as tuas mazelas tem festa mas você não tem motivo para festejar tem alegria de todos a sua volta e olhe para mim a alegria dos outros irrita você a conquista dos outros atrapalham o seu desejo de que todo mundo se ferre que todo mundo deixe-me usar uma expressão um pouco mais pesada se lasque porque quando eu não encontro motivos para ser feliz e para celebrar a festa do outro me incomoda a conquista do outro não gera em mim motivos para celebrar mas para mim não tornar-me enfadonho esta noite permitam-me caminhar para concluir eu estou pregando para você mical entristecida amargurada ferida micals que talvez diferente dessa da bíblia sorriem por fora mas sangram por dentro micals que talvez diferente dessas que nós estamos estamos analisando até esboçam festejos nas comemorações mas no apagar das luzes ao ir para a sua cama você morde o travesseiro para abafar o gemido da sua alma porque todo todo mundo ficou contente e se satisfez mas você não encontrou satisfação alguma está ferida machucada entristecida se a história terminasse aqui eu seria um pregador muito ineficiente em minha homilha esta noite mas eu gostaria de concluir com vocês o que o versículo 20 diz e eu li a primeira parte unicamente com essa tensão o texto diz e voltando Davi para casa foi para abençoar sua casa o rei está indo em sua direção eu disse que o rei está indo em sua direção eu vou mais uma vez o rei está indo em sua direção abra a porta sai da janela receba o rei há tempo ainda de você entrar na dança há tempo ainda de você se alegrar há tempo ainda de você voltar a sorrir há tempo ainda de voltar a sonhar há tempo ainda de você conquistar tudo aquilo que o senhor prometeu para você há tempo ainda de refazer os sonhos e de reconstruir a vida o rei quer abençoar sua casa sua vida suas emoções sua família entra na dança se alegra o rei está aqui esta noite quem pode adorar quem pode adorar quem pode adorar quem pode adorar ao senhor aqui eu gostaria que você me ajudasse a que esta pessoa entendesse o que eu estou pregando eu não tenho esse costume mas eu vou quebrar o protocolo se for possível pega na mão de alguém com todo respeito eu sou filho desta igreja eu sei o que é que é ensinado então com todo respeito pegue na mão de quem está do seu lado e diga para ele se você soubesse está fraco se você soubesse a minha história você daria razão para que eu nem estivesse aqui são tantas incompreensões feridas que se abriram das pedradas que levei dos espinhos que pisei dos ataques que sofri eu não tenho motivo para celebrar mas eu estou na presença do rei e eu me nego a adotar um espírito crítico eu me nego a deixar que as feridas da vida ditem as normas da minha conduta eu não serei reflexo do que a vida me fez me dá licença eu vou dançar eu vou celebrar eu vou adorar eu vou cantar eu vou glorificar a Jesus maior é aquele que está comigo maior é o que ele fez por mim abre a sua boca e vem comigo no glória aleluia 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 eu vou confundir o inferno eu vou confundir os filisteus eu vou confundir os adversários vou cantar no meio da prova canta convido ó crente doce será cantar eu vou entrar na festa com o rei eu vou bailar com o rei eu vou celebrar com o rei quem pode adorar adore o senhor esta noite porque eu vou seguir o conselho de Jeremias se você não der glória eu vou aí Jeremias se lamenta 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 e se a gente espreme lamentações só sai desgraça só sai dor emocional só sai conflito mas no versículo 21 do capítulo 3 ele dá um grito de libertação quero trazer a minha memória o que me dá esperança eu não vou me ocupar daquilo que a vida me fez eu não vou me ocupar daquilo que as feridas abriram na minha alma eu não vou me perder tempo com a crítica de A e de B eu vou saltar eu vou trazer a memória o que me dá esperança meu coração está cheio de promessa meu coração está cheio de sonhos ele me fez para ser campeão ele me fez para ser vencedor ele me fez para celebrar eu vou participar da celebração sai da frente porque eu vou adorar eu vou celebrar eu vou cantar quem pode adorar ao Senhor Jesus quem pode quem pode quem pode posso orar pastor aleluia em pé por favor glória eu estou sentindo Jesus aqui perdoe minha liberdade minha confiança me ajude de novo só com uma pessoa diga para ele é o último culto eu vou te convidar hoje sai da janela a porta é logo ali vamos dançar com o rei pergunte para outra pessoa vamos dançar com rei eu não vou ser contaminado pela síndrome de mical eu vou entrar na festa Onde estão as micáus que ouviram a palavra. E querem correr no altar. Eu preciso celebrar. Eu vou voltar a celebrar. Homem, mulher, moço, moça que está aqui esta noite. Vem correndo. Eu estou esperando você. A cura para as tuas emoções hoje. Eu disse que tem cura para as tuas emoções hoje. Essa camarador é vagabouro etéreo. Carassara, bacanda, aramai, achanda, aramai. Aleluia. Aleluia. Tem mais. Eu estou esperando mais. Vem, vem. Vem. Aleluia. 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 Queimante o neheze vagaburizavai. Eu estou crendo nestas lágrimas. Eu estou crendo. Eu estou crendo. Eu estou crendo. Jesus está. Sinta o abraço do Espírito Santo. Aí. Sinta. 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 O abraço do Espírito Santo. Vê como Ele te abraça agora. Como Ele te envolve agora. Ele visita a tua amargura. Ele vai na janela onde você está. Nas tuas decepções e nas tuas frustrações. E diz. Eu vim para celebrar contigo. Eu vim para dançar com você. Eu vim para festejar. Glória. 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 Eu vou profetizar conforme o Espírito está me dando ordem. Vai ter festa lá na tua casa. Vai ter festa no teu serviço. Vai ter festa nas tuas emoções. Aleluia. Aleluia. Senhor conforme. Aleluia. Além destes que já estão aqui à frente. Eu gostaria de saber. Diminui o som do teclado um pouquinho. Eu gostaria de saber. Aonde está aquele irmão. Aquela irmã. Que saiu da festa. Se distanciou da casa do pai. Está distanciado da igreja. Afastou-se dos caminhos do Senhor. Mas hoje está aqui. E está dizendo. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu quero. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu vou celebrar outra vez. Eu quero entregar. Os meus sentimentos ao Senhor. Eu quero que Ele domine as minhas emoções. Quem deseja entregar sua vida a Cristo. Voltando a casa paterna. Ou aceitando a Cristo pela primeira vez. É o momento da sua decisão. É o momento em que o Senhor está querendo curar as suas feridas. Tem uma jovem aqui, pastor. Esta moça aqui. Está aceitando a Cristo. Há mais alguém. O teu isto. Isto. Aplauda ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Há mais alguém. Há mais alguém. Há mais alguém. Há mais alguém que deseja vir a Cristo hoje. Eu quero orar por você. Faça um aceno assim com a mão. Aonde está você que vai tomar esta decisão hoje. Vai tomar esta decisão agora. Eu quero. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador. Há mais alguém. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre seu peito. Pai. No nome de Jesus. Eu preguei aquilo que o teu Espírito queimou o meu coração para compartilhar. Sinto como se um peso saísse do meu corpo. Ao liberar para vidas que estão aqui esta noite. A palavra que o Senhor me responsabilizou de pregar. E eu sei que nestes que vieram à frente há-me caos. Feridas. Machucados. Dilacerados pelo sofrimento da vida. Que vem todo mundo celebrar. Mas não consegue enxergar a sua vez. A sua hora. O seu momento de festejar. E o Senhor parou este congresso. Preparou esta reunião. Para falar com ele. Para falar com ela. E para dizer. Eu estou indo em sua direção. Eu abraço a sua alma. Eu toco as feridas das tuas emoções. Eu curo você. Eu restauro você. Pelo poder da palavra que eu estou pregando. Que haja renovo do Espírito Santo. E haja cura das emoções. Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Obrigado.